GETTING THINGS DONE A ARTE DE FAZER ACONTECER Pra você que se sente desorganizado ou sobrecarregado, não sabe por onde começar a fazer as várias tarefas que você precisa fazer, tem novidades. Imagina um sistema de produtividade pessoal que vai livrar você desse estresse. E o sistema que eu trago hoje vai te ajudar muito pra que você automaticamente escolha qual é a próxima tarefa a ser feita, assim que você vai conseguir estabelecer prioridades e alcançar grandes resultados. Gostou? Essa é a promessa do método GETTING THINGS DONE, ou GTD, criado pelo David Allen e publicado no Brasil pelo título A ARTE DE FAZER ACONTECER. O GTD pode ser entendido como um fluxograma. Na entrada você coloca todas as demandas que você tem pra sua vida, e essas demandas vão passando por uma série de etapas que você tem que decidir qual é a próxima tarefa que você vai realizar a seguir. Basta você seguir o fluxo. Você vai saber sempre qual é a próxima tarefa a ser feita, e isso é de acordo com uma ordem lógica, uma ordem que se adapta a cada situação da sua vida. E esse sistema já foi utilizado por milhões de pessoas ao redor do mundo, e mesmo sendo criado há quase 20 anos, o GTD continua sendo o método de produtividade pessoal preferido de muita gente. E o motivo é simples, o sistema realmente funciona. No resumo Arata Academy de hoje nós veremos em detalhes como você pode aplicar o GTD na sua vida. Nós vamos entender como montar o seu fluxo de atividades, como estabelecer prioridades nos seus projetos, e como colocar os marcadores para que você sempre saiba qual é a próxima tarefa certa a ser realizada. Então você vai terminar esse resumo pronto para elevar a sua produtividade pessoal para um outro patamar, e nós vamos começar entendendo qual é o princípio básico do GTD. Todas as demandas da sua vida têm que estar num único sistema confiável. Quanto menos demandas você tiver na sua cabeça, melhor. O princípio básico do GTD é tirar as demandas da sua cabeça e colocá-las num sistema único, num sistema confiável. Por quê? Porque a nossa energia mental é atraída por tarefas incompletas. Quando nós temos muitas tarefas inacabadas na nossa vida, nós temos uma dificuldade maior em manter a atenção com foco em uma única atividade, porque a gente fica sempre se lembrando que existem outras coisas também lá competindo, pedindo a nossa atenção. E o oposto também acontece. Quando você acaba de concluir uma tarefa, o que acontece? Essa tarefa vai embora da cabeça e isso para de sugar a nossa energia e a gente se sente um alívio. Não é verdade? A nossa mente é uma excelente ferramenta de imaginação, de conexão de ideias, de criação de soluções. Porém, é uma péssima ferramenta de armazenamento. Quando nós usamos a nossa mente para ficar lembrando de tudo aquilo que tem que ser feito, nós causamos uma sobrecarga. E aí a gente não consegue nem mesmo lembrar de tudo e também não deixamos espaço livre para a mente poder criar ideias, para poder imaginar soluções. E a saída para isso é colocar todas as nossas demandas por escrito em um lugar só. Para você ganhar eficiência, você terá em um único lugar todas as tarefas que você tem para fazer na sua vida organizadas de acordo com o projeto, de acordo com o contexto e de acordo com a prioridade. Nós vamos entender tudo isso. Imagine como vão ser os seus dias com um sistema desses. Você começa o seu dia abrindo o sistema, aí o sistema automaticamente já te fala, olha, para você, no dia de hoje, nesse contexto, é isso que você tem que fazer. E a melhor parte vai te mostrar já as tarefas na ordem correta e com todos os detalhes que você precisa para começar a agir com alta produtividade. Isso pode se tornar realidade se você incorporar no seu fluxo de trabalho os 5 elementos, as 5 fases, as 5 etapas do GTD que são coletar, processar, organizar, revisar e fazer. E aí nós veremos agora, em detalhes, cada uma dessas 5 etapas. A primeira etapa é você coletar todas as suas demandas em caixas de entrada assim que elas aparecem na sua vida. E aí você não tem o risco de deixar nada de fora. Essa primeira etapa para você ter um sistema confiável é você coletar absolutamente todas as suas demandas em caixas de entrada. Caixas de entrada são lugares ou físicos ou digitais, virtuais, onde você vai coletar as suas demandas que aparecem no seu dia a dia. Pode ser, por exemplo, uma caixa de e-mail, pode ser uma bandeja física para você coletar as correspondências, ou pode ser uma lista num gerenciador de tarefas. É a melhor escolha. No GTD, essas caixas de entrada são o lugar onde as tarefas da sua vida começam a passar pelo seu fluxo de produtividade. E você pode ter tantas caixas de entrada quanto você achar necessárias, mas o ideal é que você tenha o mínimo possível para que você possa dar conta das suas demandas de forma organizada. Um bom número é você ter três caixas de entrada. Você vai ter uma caixa de entrada digital, virtual, uma caixa de entrada física na sua casa e uma caixa de entrada física no seu escritório. O primeiro passo é você escolher também um aplicativo de gerenciamento de tarefas. O ideal é que seja um aplicativo que você instala tanto no celular e também no computador, o mesmo programa, e você sincroniza as tarefas entre os diferentes dispositivos. Existem centenas de aplicativos desse tipo, você vai escolher um que tenha a possibilidade de você criar múltiplas listas que permitam que você adicione datas e tarefas recorrentes repetitivas e que deixem você colocar tags, etiquetas nessas tarefas. Esse aplicativo de gerenciamento de tarefas será a sua caixa de entrada digital, virtual. Sempre que uma nova demanda aparecer na sua vida, o que você faz? Você anota essa tarefa na caixa de entrada do seu gerenciador de tarefas e isso vai ser feito de forma muito simples e muito rápido. O motivo para essa transferência ser rápida para a caixa de entrada é que isso vai deixar sua mente mais tranquila. Você não tem que ficar ocupando espaço mental se preocupando em lembrar daquele assunto. Por exemplo, você abriu a geladeira e viu que está faltando leite, então você pega o seu celular e você anota ou você fala para o seu assistente virtual anotar no seu gerenciador de tarefas comprar leite. Ou outro exemplo, você recebe um e-mail de uma pessoa te pedindo para realizar uma certa atividade. Você pode anotar rapidamente essa demanda ou você até mesmo, em alguns programas, pode encaminhar esse e-mail direto para o seu gerenciador de tarefas. Já as suas caixas de entrada físicas têm que ser lugares pré-definidos para você colocar objetos que chegam até você e que precisam de uma ação. Geralmente essas caixas de entrada físicas são aquelas bandejinhas de escritório onde você coloca correspondências, contas recebidas, documentos, qualquer outro item físico. Agora, se você puder tirar uma foto no seu celular e transformar esses itens físicos em informação e anotações virtuais no seu gerenciador de tarefas, fica ainda melhor. Agora, o importante não é a forma específica como você coleta, mas sim a sua atitude de sempre coletar nas caixas de entrada tudo aquilo que aparece na sua vida. Para quê? Para você não ficar guardando as coisas na cabeça. Não fique tentando se lembrar de tudo, enchendo a sua cabeça à toa. O gerenciador de tarefas é capaz de armazenar tudo isso de uma maneira muito mais eficiente e mais organizada com filtros do que você deixar na sua cabeça e na sua memória. A primeira vez que você for aplicar o GTD na sua vida vai dar um trabalho maior, porque você tem que fazer uma coleta geral, você tem que pensar em todas as suas áreas da sua vida e começar a anotar na caixa de entrada todas as tarefas de coisas que você tem para fazer. Depois dessa coleta inicial, o ato de coletar vai se tornar um hábito de todos os dias na sua vida. Sempre que algo novo aparece e requer sua atenção, você rapidamente anota na sua caixa de entrada. O segundo passo é você processar o significado de cada item que você coletou para que você possa definir o que você tem que realizar com relação a cada um deles. Essa é a segunda etapa, é você processar sua caixa de entrada item por item sem deixar nada para trás. Você vai separar aquilo que é passível de ação e aquilo que não é. Depois de você coletar suas tarefas, a segunda etapa do fluxo é você processar cada item que você coletou para que você possa entender o que você vai fazer com ele. Para você processar um item, você vai fazer três perguntas. O que é isso? Isso é passível de ação? E se sim, qual é a próxima ação? A primeira pergunta, o que é isso? Serve para reconhecimento. Porque às vezes nós coletamos um item na caixa de entrada porque nós achamos que é importante. Mas aí quando você vai examinar com mais detalhes, vai processar, nós percebemos que não era tão importante. Então tem essa pergunta essencial que é, esse item, ele é passível de ação? Posso fazer algo a respeito? Posso agir? A resposta foi não. Tem três coisas para fazer. Eu posso descartar, posso incubar ou posso guardar como referência. Já te explico. Se o item não é passível de ação e não tem nada para fazer com ele, você simplesmente apaga do seu gerenciador de tarefas. Vai para a lixeira. Por exemplo, imagina que você escreveu, ontem o preço do ouro caiu 10%. Tá, mas e daí? Você vai fazer investimento em ouro? Essa informação tem um aspecto prático que merece uma ação específica do seu lado? Na verdade, você nem mesmo deveria ter escrito algo que não é possível de ação. Mas com a prática você vai perceber quando certas informações não são acionáveis. No começo, tudo bem. Agora, se não houver uma ação necessária agora, você pode mover esse item para uma lista chamada Algum dia, talvez, que vai ficar guardando as ideias incubadas que no futuro podem se transformar em ação. Essa lista Algum dia, talvez, é uma lista que guarda tarefas que você não vai fazer agora, e que nem mesmo você tem certeza se realmente vai querer fazer no futuro. Então, fica lá. Algum dia, talvez. E aí, se o item não for descartado, se ele não vai se tornar uma ação no futuro, ele pode ser guardado apenas como referência. Por exemplo, digamos que você fez um exame médico. Aí você tira uma foto do resultado e colocou essa informação na sua caixa de entrada. Só que não tem nenhuma ação a fazer com isso. Você pode querer consultar essa informação, esses dados, no futuro. Então, você simplesmente move esse item para uma lista de referência. A lista de referência tem que ser um sistema de armazenamento de arquivos diferente, separado do seu gerenciador de tarefas. Por quê? Porque não é uma tarefa. A pergunta que vai mudar a sua produtividade pessoal é qual é a próxima ação. O núcleo essencial de um bom sistema de produtividade é aquele que te diz qual é a próxima atividade, a próxima tarefa a ser feita. E no GTD, essa pergunta é feita na hora de você processar. Primeiro você coletou a demanda na caixa de entrada. Aí depois você começa a processar e aí você vê que aquele item é passível de ação. E aí vem uma pergunta muito boa. Agora você tem que se perguntar qual é a próxima ação. Porque você só pode fazer uma coisa de cada vez. Qual é a próxima ação? Essa resposta pode te levar por dois caminhos. Se a aproximação é uma tarefa que você só vai fazer em uma única tacada, de uma só vez, ela tem que ser movida para uma lista de tarefas avulsas, separadas. Se a aproximação precisa de vários passos para ser realizada, então ela vai ser transformada em um projeto. Um projeto é qualquer tarefa que precise de mais de um passo para ser realizada. Por exemplo, imagina que você anotou que você tem que trocar os óculos. Essa tarefa que você anotou rapidinho, ah, trocar os óculos, ela não vai ser realizada com uma única ação. Você simplesmente não entra na primeira ótica e compra óculos novos e resolve o assunto. Essa tarefa na verdade é um projeto. É um projeto que tem vários passos para ser realizada. Você tem que marcar uma consulta, você tem que comparecer até o oftalmologista, tem que fazer os exames, tem que pegar a receita dos óculos, tem que ir até a ótica, comparar preços, você vai encomendar os óculos, tem que esperar ficar pronto, vai para a ótica, recolher, pegar os óculos e aí você vai também verificar a qualidade das lentes. Veja, aquilo que parecia algo tão simples, ah, trocar os óculos, demanda na verdade uma sequência de passos que você tem que realizar. Então o que você vai fazer é ter uma lista de projetos no seu gerenciador de tarefas, aí você vai ter um projeto com o título trocar os óculos e dentro desse projeto você vai colocar todos os passos pequenininhos que você tem que realizar para concluir esse projeto, o projeto de trocar os óculos. Cada passo tem que ser uma ação única, algo que realmente você pode fazer em uma única tacada. O ideal é você quebrar todas as tarefas, todos os pequenos passos que podem ser dados na prática e isso vai ajudar muito você a evitar a procrastinação, vai facilitar você realizar uma boa execução das tarefas. Se for uma tarefa que exige menos de dois minutos para ser realizada, não vale muito a pena você colocar no sistema, simplesmente faça imediatamente. Nessa fase do processamento, se você viu uma tarefa que é passível de ação e leva menos de dois minutos para ser feita, então faça agora, faça imediatamente. Uma tarefa tão simples, tão rápida, não merece ser colocada no seu gerenciador de tarefas. O tempo que você vai demorar para adicionar essa tarefa na lista e processar e organizar é maior do que o tempo que você demoraria para realizar e executar essa tarefa. Agora, se a tarefa leva mais de dois minutos, então você tem dois caminhos a seguir. Você pode delegar ou você pode adiar. A tarefa que não precisa ser feita por você ou não pode ser feita por você tem que ser delegada. Por exemplo, imagine que no seu trabalho você tem que escrever um relatório com uma análise bem detalhada de informações. Mas você tem um assistente ou um estagiário que pode fazer isso por você. Então você delega a atividade para o assistente ou estagiário e orienta quais são os aspectos e os dados mais importantes para serem examinados. E aí você simplesmente delega a tarefa para quem é capaz de realizar. Essas tarefas que você delegar para outras pessoas têm que ser listadas em uma lista específica do seu gerenciador de tarefas, chamada na espera. É assim que você vai fazer um acompanhamento de tudo que você tem aí delegado sem se esquecer de fazer a cobrança quando é necessário. Aí você anota todas as tarefas que você delegou e para quem você delegou. E, se for necessário, você também pode colocar uma data para que essa pessoa que se comprometeu a realizar a tarefa preste contas a você. Então, quando a data chegar, o seu gerenciador de tarefas vai te avisar e você pode verificar com a pessoa quais são os resultados que foram alcançados. No caso das tarefas que não podem ser delegadas, você tem duas opções. Se a tarefa tem uma data certa para ser feita, você vai colocar numa parte do seu gerenciador de tarefas uma lista chamada calendário. Essa lista de calendário é apenas para tarefas que precisam de um dia muito específico, que só podem ser feitas naquele dia. Por exemplo, se você está reservando um bloco de tempo específico para cuidar daquela tarefa naquele dia, naquele horário, então você usa o calendário. Agora, cuidado com a tentação de você achar que tem que colocar uma data específica para todas as tarefas da sua vida. Não faça isso. Se você fizer isso, tem um risco de você ficar sobrecarregado, ficar frustrado quando você não conseguir dar conta de todas as coisas. Você vai ficar com vários compromissos atrasados. Por exemplo, ler um livro, comprar leite, limpar o jardim. Em geral, não são atividades ou tarefas que você precisa reservar um dia específico, um horário específico no seu calendário. Para essas tarefas, você simplesmente põe na lista e vai seguindo a sequência, se perguntando qual é a próxima ação a ser feita. Mas você não precisa dedicar uma data especial. Entendeu? Vamos voltar, por exemplo, ao óculos. A sua consulta com o oftalmologista é uma tarefa que só pode ser realizada naquele dia, naquele horário. Se você atrasar, você perdeu a consulta. Já ir para a ótica é uma coisa que você pode querer fazer, talvez em um determinado dia, mas você não precisa chegar ao ponto de mover essa tarefa para a lista de calendário. Você pode deixar na tarefa de próximas atividades. Essas tarefas que não têm um dia específico, elas ficam com um marcador chamado próximas ações dentro de cada projeto. 3. Organize as tarefas por contexto para você saber sempre o que fazer em qualquer situação da sua vida. Os contextos servirão como filtros para a sua ação. 3. Organizar é a terceira etapa do fluxo do GTD, depois das etapas de coletar e processar. E nessa etapa de organização, você precisa cuidar para que todas as suas listas estejam prontas de acordo com aquilo que você processou. Lembrando, as listas são lixo, algum dia talvez, referência, na espera, calendário e projetos com as próximas ações. 4. É também nessa etapa de organizar que você vai ter que colocar marcadores de contexto, tags, para cada uma dessas tarefas. Você pode pensar nesses marcadores como filtros que vão te dizer exatamente o que fazer em cada situação da sua vida. A gente já falou um pouco sobre isso no episódio 137 da série Oi Seiiti Arata. Basicamente, você precisa pegar cada tarefa que você listou entre as suas próximas ações dentro de um projeto e colocar marcadores de contextos de lugar, de tempo disponível, de energia, de vitalidade disponível e de prioridade. Por exemplo, na sua lista de tarefas para você trocar os óculos, o agendamento, a marcação da consulta só pode ser feita quando você estiver ao telefone, então essa é uma tarefa que você vai etiquetar com o marcador telefone. Se você tem uma outra tarefa que só pode ser feita em um outro lugar específico, essa tarefa tem que ser etiquetada com o marcador com o nome daquele lugar. Em alguns gerenciadores de tarefas, isso até pode ser feito com o marcador de geolocalização, então quando você está lá caminhando e passa perto daquele lugar, se você deu autorizações para o seu celular e para o aplicativo, o seu celular vai exibir uma notificação falando Orpa, aproveita que você está aqui, você está no shopping, você está no escritório, e aproveita e faz tal coisa que você precisa fazer. Com isso, você pode filtrar as suas tarefas de acordo com o contexto em que você estiver, por exemplo, se você está ao telefone, você pode filtrar todas as tarefas que você tem com o marcador telefone, e aí você realiza todas elas. Além do lugar, você também pode colocar marcadores de tempo disponível, você pode marcar se é uma tarefa que vai levar muito tempo ou uma atividade que você faz em pouco tempo. Para isso, você pode usar marcadores com a quantidade de minutos que você acha que vai realizar aquela tarefa. Se você não consegue fazer essas estimativas, não tem problema, você pode simplificar e usar marcadores genéricos como P, M e G. A mesma coisa você pode fazer com tarefas que exigem pouca vitalidade e necessidade energia à disposição da sua parte ou que vai exigir muita energia. E por último, você também pode marcar as tarefas de acordo com prioridade de 1 a 4. Prioridade 1 para aquilo que é urgente e importante. Prioridade 2 para aquilo que não é urgente, mas é importante. Prioridade 3 para aquilo que é urgente, mas não é importante. E prioridade 4 para aquilo que não é urgente nem importante. A vantagem disso é que você pode combinar os marcadores para você encontrar sempre a tarefa certa para o momento certo. Por exemplo, quando você está em casa, com 15 minutos disponíveis, você abre o gerenciador e pede para filtrar apenas as atividades que você pode realizar com o lugar casa e com o marcador de tempo de tamanho M. Como quarta etapa, revise as suas listas para você manter o seu sistema sempre confiável. Colete todo dia e revise uma vez por semana. A única maneira de você diminuir o estresse, de ter que ficar se lembrando o tempo todo, tudo aquilo que você tem que fazer é você confiar que você tem um bom sistema de produtividade. Para isso, você tem que fazer duas coisas. Você tem que coletar no seu sistema tudo aquilo que aparece na sua vida e também você tem que revisar uma vez por semana para garantir para ter certeza que tudo está no seu devido lugar. No seu dia a dia, o ato de coletar vai ser bem simples. Chegou uma demanda nova na sua frente, você simplesmente pega e joga na caixa de entrada. É feito de uma forma bem rápida, bem simples, sem complicação. Então, faltou o leite na casa? Você pega o gerenciador de tarefas ou fala para o celular comprar leite. Pronto, acabou. Essa demanda, comprar leite, fica sem etiquetas, sem marcadores, lá na sua caixa de entrada. E você faz isso todo dia, toda hora que chega uma nova tarefa para você, você coleta. Na hora de coletar, não se preocupe com os detalhes. Não precisa escrever bonitinho, não precisa colocar etiquetas, não precisa definir prazos, nada disso. Isso é feito durante a sua revisão semanal, que é a quinta etapa do GTD. A revisão semanal é uma etapa que você vai dedicar com atenção num dia ou num horário e com procedimentos específicos. A recomendação é que você faça na sexta-feira à tarde, pra você finalizar bem a sua semana, pra você iniciar o período de descanso do seu fim de semana com a cabeça já livre. Mas pode ser qualquer outro dia. Pode ser no horário que encaixe melhor com a sua rotina. E aí você tem todo um roteirinho, um passo a passo, uma espécie de checklist que você vai definir todos os pontos que você vai seguir durante essa revisão semanal. Esse roteiro começa com o esvaziamento das suas caixas de entrada. Você vai pegar cada item, na ordem que eles aparecem, e você faz aquelas perguntas que você já viu das etapas de processar e organizar. Vamos lembrar como é? Então primeiro você vai se perguntar o que é isso. É passível de ação? Se não for, você apaga, joga fora, coloca na lista de talvez algum dia, ou guarda em uma lista de referência. Agora, se for algo que exige uma ação, você se pergunta qual é a próxima ação. E aí você coloca ou numa lista de tarefas avulsas, ou dentro de um projeto com múltiplos itens, ou numa lista de calendário com um dia específico, certo momento exato pra você realizar. E ao fazer isso, você também marca cada tarefa com as etiquetas do contexto de lugar, de tempo disponível, necessário, da energia, vitalidade e disposição que você tem, e de prioridade. Depois de você esvaziar suas caixas de entrada, você pode ter outros itens no seu roteiro da sua revisão semanal, por exemplo, você pode conferir o extrato da sua conta bancária, você pode preparar a lista de compras da sua semana, você pode programar diferentes eventos da sua semana seguinte, qualquer coisa que faça sentido pra sua vida, algo que te deixe com essa sensação boa de que tudo está atualizado, que está em ordem. Como quinta etapa você vai executar somente a próxima ação, e aí de tarefa em tarefa você verá seus grandes sonhos se tornando realidade. A quinta e última das cinco etapas do GTD é você fazer, porque é claro, o sistema de produtividade somente vai ter sentido se você realmente executa aquilo que você planejou. Não adianta nada você ter tudo bem organizado, bonitinho, num sistema confiável se isso não se transforma em realidade, se você não realiza uma ação prática. Então pra isso você tem que se concentrar apenas em executar a próxima tarefa. Esquece os planos grandiosos, as dificuldades do dia seguinte, a pilha de tarefas te esperando. Foque apenas em realizar a próxima ação. E com isso que você tem em mãos, vai ficar muito fácil e bem simples de você realizar. O sistema basicamente te diz o que é que você tem que fazer a seguir. A maneira mais produtiva de você fazer isso é buscar no seu gerenciador de tarefas qual é a prioridade de atividade que você pode fazer no lugar, no contexto que você está agora. Então por exemplo, digamos que você está no seu escritório, você se pergunta quais são as tarefas de prioridade número um que também tem o marcador escritório. Você filtra isso no gerenciador e ele te mostra o que fazer exatamente a seguir. Você até pode refinar um pouco mais, você pode procurar com mais filtros, marcadores de tempo disponível, energia disponível, quais são as tarefas de prioridade número um, o marcador escritório que você pode realizar em 30 minutos. Quando você faz filtros assim, você tira da sua frente tudo aquilo que não é relevante, que você não pode fazer naquele momento. E aí vai ficar muito mais fácil você saber qual é o próximo passo para ser dado. Veja, seu dia a dia tem que se concentrar em você fazer aquilo que tem que ser feito. Nessa etapa, fazer. Seu objetivo não é ter um sistema bonito, organizado, todo arrumadinho, não é isso. Seu objetivo é produzir, então você vai deixar para você organizar tudo durante a sua revisão semanal. Quando aparece algo novo, você coleta essa informação nova na sua caixa de entrada e você deixa para organizar isso mais tarde na sua revisão semanal. Mas no seu dia a dia, você vai se concentrar em fazer aquilo que tem que ser feito. Um dos pontos que o GTD não aborda, por exemplo, é a gestão do tempo. Como é que você pode fazer as tarefas de modo a organizar melhor o tempo que você tem a cada dia? Para que a gente possa se aprofundar nesse assunto, eu preparei para você uma aula especial do curso Produtividade Ninja, menos para a gente falar de gestão de tempo. Você pode ver essa aula especial agora mesmo visitando arata.se barra gerenciamentotempo. Olá! E aí E aí E aí E aí E aí E aí